Olha, durante a operação realizada em São Cristóvão, policiais do DENARC e Rádio Patrulha prenderam, em flagrante, Tiago de Jesus Brito, de 19 anos. Uma adolescente de 17 anos foi apreendido. Com eles, foram apreendidos 10 quilos de maconha, mais de 2 mil pinos para condicionar cocaína, três balanças de 100 gramas de crack e ainda 60 gramas de cocaína.